Muito bom dia a todos. Queria aproveitar para agradecer o convite para estar presente nesta iniciativa do SINC-SANC, Hospital do Futuro. Por razões de agenda, dois colaboradores da minha Secretaria estão aí presentes, a Dra. Regina Rodrigues e o Dr. Herberto, que irão de facto contribuir com alguns comentários para aqueles problemas que neste momento estão a ser discutidos. Gostaria de cumprimentar o meu grande amigo, o professor Alberto Campos Fernandes, o Dr. Mimoso dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e ainda a Dra. Rita Pereira, que de facto, e felicitá-los por estarem também presentes nesta iniciativa do Hospital do Futuro. Um cumprimento também para os restantes participantes que sei que estão aí presentes. Dizer-lhes que, 40 anos depois do Serviço Nacional de Saúde, é de facto necessária uma reflexão profunda sobre que serviço queremos para os portugueses e quando falo em português falo também aqueles das regiões autónomas da Madeira e também dos Açores. Há determinados temas que neste momento não existem ainda respostas. O investimento em saúde tem que ser, de facto, uma realidade. Tem que estar presente. Os recursos humanos, a fixação dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, tem que ser uma preocupação primordial para ser resolvida nos próximos 4 anos sob pena do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Público, que é de facto aquele que presta os cuidados à nossa população, ficar, de facto, refém da sua atividade assistencial. Por outro lado, há problemas também para serem resolvidos, nomeadamente no que diz respeito à tecnologia e aquilo que é o valor da tecnologia para poder ou não fazer pregar a sustentabilidade do nosso sistema e, para além da tecnologia, de facto, a inovação terapêutica, a área do medicamento, uma das áreas fundamentais para a qual nós temos de ter atitudes certas, uma estratégia bem planeada para que a sustentabilidade do Serviço Público não fique prejudicada. Por outro lado, aceitem também este breve comentário sobre uma outra área que é extremamente importante. O Serviço Nacional de Saúde, os Serviços Regionais de Saúde, têm que saber gerir o nosso sucesso. E o nosso sucesso é, de facto, a esperança de vida em Portugal, tal como na Europa, para o sexo masculino e para o sexo feminino, próximo dos 80 anos. E Portugal tem que dar dignidade a estes 15 anos para aqueles que, com mais idade, a partir dos 65 anos, precisam de apoio do que diz respeito à área da saúde para que estes 15 anos sejam vividos com toda a dignidade. Sabemos que alguns países já começaram com a sua atuação nesta área, nomeadamente os países nórdicos, e que esses 15 anos são uma realidade. nós ainda temos um longo caminho a percorrer. E estratégias nacionais e regionais para o investimento ativo e saudável devem ser, de facto, uma das próximas preocupações para o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, e desde há 40 anos que o Serviço Nacional de Saúde foi, de facto, pensado, executado pela professora Antónia Arnault, é um Serviço Público. E, sendo um Serviço Público, tem de ter todas as condições de trabalho para os seus profissionais, para que os restantes serviços, como parte do Sistema de Saúde, seja ele nacional ou regional, e estou a falar depois do Sistema Privado, das IPSS, do Sistema Social, possam complementar toda a atividade desse mesmo Sistema Público. Gostaria ainda de dizer que temos de pensar também em modelos de gestão por resultados. Nós temos de investir na saúde, mas temos de investir com seriedade e com responsabilidade. Não basta sermos eficazes, temos de ser eficazes, mas temos de ser eficientes. Não basta continuar a fazer as coisas, temos de continuar a fazer as coisas bem. Nós temos de ter centros de referência para as várias áreas. Os profissionais de saúde, as instituições de saúde, não podem estar constantemente a realizar todos os procedimentos. Tem de se criar centros de referência para determinadas áreas, para determinadas especialidades, para que toda a atividade assistencial, todos os procedimentos, sejam feitos com pouca morbididade, com nenhuma mortalidade, e só se consegue fazer isso quando temos os centros a trabalhar para um único procedimento e para uma única especialidade. Sabemos que os resultados são muito negativos, quando de facto não temos profissionais com formação e diferenciação para estarem a realizar determinados procedimentos no Serviço Nacional de Saúde, contribuindo para um aumento da sua morbididade e da sua mortalidade. Há que haver uma reorganização de todo este serviço e, mais uma vez, felicito pela oportunidade da realização deste evento do SimTank, o Hospital do Futuro. O Hospital do Futuro tem que ser um hospital que continua a pensar nos seus cidadãos, tem que ser um hospital que tem poucas infecções, tem que ser um hospital que tem mais cirurgia de ambulatório, tem que ser um hospital que tem mais hospital dia, tem que ser um hospital que tem mais hospitalização domiciliária, tem que ser um hospital onde todos os recursos estão concentrados, tem que ser um hospital não só eficaz, mas um hospital também eficiente. Só assim contribuiremos para o melhor Serviço Nacional de Saúde, para o melhor Serviço Regional de Saúde. Bem-aja!